Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda 10, chamada de Nojeta, formação da roça tem barraco ao vivo e votação maciça em Nadja. A segunda-feira, 01, chegou e com ela, mais uma formação de roça em A Fazenda 10. Depois da briga entre a Ana Paula Renald e a Nadja Pessoa, a gente estava só esperando a coisa ficar feia durante a votação. Spoiler alert, a coisa ficou feia, sim. A primeira a polemizar foi a Gabi Prado, que jogou o chade no Rafael Ilha. Ela não gostou de uma brincadeira feita pelo ex-polegar durante a semana e resolveu votar nele. Óbvio que aconteceu uma tretinha ao vivo. Prado disse que Ilha é falsa e que fica lambendo, na tentativa de agradá-la. Rafael, por sua vez, rebateu, falando que a peoa está precisando tomar o remedinho dela. Vixe, cata. Depois a pela ficou pistola com a treta que aconteceu antes e decidiu votar na Nadja Pessoa. Ela ainda tirou um sarro do nome da moça ser Nadia com Jota, ressaltando o som do Jota no meio na hora de pronunciar. A empresária também ficou nervosa. Disse que a fã queira se apoiou nela no início e que depois veio falar que ela não era ninguém antes do Power Couple Brasil. Detalhe que elas são do mesmo grupo. Gente, chuva de climão. Na vez da Ana Paula também teve sincerão. Ela relembrou a briga durante a tarde e resolveu se explicar, dizendo ter se apegado a diversas pessoas do grupo rival do reality. E ainda assim, por tudo que rolou, ela votou na Nadja. Renaut ainda xingou a peoa. Uma víbora nojenta. Ficamos até sem reação depois dessa. Depois de tanta polêmica e climão, a roça ficou com Sandro Pedroso, indicado pelo fazendeiro, Nadja Pessoa, indicada pela maioria da casa, e Felipe Sertanejo, indicado por Nadja. Já estamos estourando a pipoca para os próximos acontecimentos desse programa. O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.